Robinho. Bola passou pelo Tales, de novo Robinho. Ameaça o cruzamento, direto pro gol. Passou por todo mundo. Gol! Jogador revelado pelo Flamengo. Passou pelo Passos Ferreira, de Portugal. Vamos ver a resposta do Retro agora. Bola na área, tentativa do toque de cabeça do Guilherme. O chute pro gol. Gol! Orientando seus companheiros, o Alexander. Toda a pinta de que dessa vez vem o Fernandinho, hein? Quase 29. Aumentando a expectativa na Arena Pernambuco. Oportunidade pro Retro, que precisa do gol. Pedro. Fernandinho de longe. Gol! O Ilha empatou. E agora Fernandinho faz o segundo pra equipe da casa. Passe do Gazão. Participação do Modesto. Robinho por baixo. Insiste o Havaí Modesto. Gol! Cobrança do Hadsley. Quase 43. Bola viajando, tem desvio. Gol! Gol!